Como conseguir um bom desempenho dentro da campanha, como conseguir passar pelas fases mais difíceis ou vencer os inimigos que parecem ser impossíveis As vezes você está até ao mesmo nível do seu oponente, mas você não consegue passar Essa é a nossa dica, esse é o vídeo que nós vamos esclarecer como você consegue equipar o seu cavaleiro, as suas armas, a sua armadura De maneira com que você ganha buffs, ganha melhorias e consegue uma porcentagem a mais em todos os seus ataques Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui com o meu amigo Red Dead Fala cavaleiros, tudo certinho? Fala meu amigo, muito bom ter você aqui de novo Aqui é o Red Dead, vice-lead da guilda Sir Drunk de Giza Vou tentar dar uma explicada para vocês aí como é que funcionam os amuletos Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que estamos explicando detalhe a detalhe de como funcionam Onde se consegue cada um dos amuletos que são itens de muita importância dentro da campanha para seu crescimento individual Caso você queira conhecer exatamente como funciona, todos os detalhes Esse aqui já é o segundo, o terceiro vídeo já contando a respeito desse assunto Você pode procurar aqui na playlist, eu tento deixar na descrição, mas você pode procurar na playlist ou em algum encarte por aí Com certeza você vai ser contemplado com essas questões que muitas vezes muitos cavaleiros têm uma grande dificuldade de compreender Como funcionam as mecânicas, os buffs, as matemáticas Para se colocar, se implementar um amuleto correto e você ter uma melhoria que realmente vale a pena no jogo Que realmente vai te levar, vai te impulsionar dentro da campanha Se quiser também auxiliar essa comunidade, favoreça-nos dando o seu like, se inscrevendo Auxiliando essa comunidade de RPG a crescer ainda mais Nós podemos crescer, sem dúvidas, teremos melhorias com o seu auxílio, com o seu apoio Sem você não teríamos nada aqui Então a sua participação é fundamental para o crescimento dessa comunidade Nightwood é um pocket RPG disponível gratuitamente na plataforma da Play Store Ele é um jogo que tem mais de 3 anos e tem sido constantemente atualizado É um jogo muito atual, com uma comunidade que apesar de sua jogabilidade ser individual Um jogo solo, você joga em comunidade com guildas de até 25 Esperamos que essas guildas ampliem mais a quantidade de membros Entre elas existem várias outras comunidades E uma das comunidades que eu deixo sempre disponível no primeiro link de todas as descrições Dos vídeos do Nightwood e a comunidade do grupo de Whatsapp Um link é aberto, você pode clicar e vai ser direcionado imediatamente para este grupo de Whatsapp E poderá conversar com mais de 100, já temos mais de 130 fortes cavaleiros lá Aplicados, preparados, sempre ativos dentro do jogo Eu sou o José Rodrigo, você está no canal do Nightbit Play e Red Dead Qual é a pergunta fundamental que sempre as pessoas estão fazendo Principalmente aqui nos comentários A gente estava comentando recentemente no finalzinho do outro vídeo Como que eu faço para conseguir amuletos? Se você já está adiantado na campanha pode parecer trivial Mas esse é uma série de vídeos com dicas para iniciantes Se você está iniciando no jogo agora, isso vai te ajudar bastante Vamos detalhar agora como você consegue coletar os amuletos E qual é a melhor forma para torná-los um nível de raridade superior Os amuletos, eles têm vários jeitos de você conseguir O mais fácil, o mais básico é desmontando o equipamento Você vai na sua mochila Vê um equipamento ali que você não vai usar E aí você desmonta ele Armas vão dar amuleto de armas E armaduras vão dar amuletos de armaduras Aí você vem aqui em desmontar Vai aparecer aqui a chance do amuleto que você tem Qual amuleto você tem chance de ganhar No caso aqui são esses amuletos O primeiro ali seria um amuleto de armadura ou de vida O segundo seria um amuleto de status E o terceiro é um amuleto de herói Que serve para dar buff no seu herói Para aumentar o dano dele Então vamos desmontar aqui Ele vai gerar um item para mim Desses três Deu um amuleto de herói Esse amuleto Quando equipado na minha armadura Ele aumenta 5% de chance 5% do dano ou cura O que o meu herói tiver Então ele aumenta em 5% o efeito do dano Ou o efeito da cura Que eu utilizar quando eu utilizar os poderes dos heróis Então esse é um jeito de conseguir os amuletos Desmontando equipamentos Uma dica essa é que funciona muito bem Se você está precisando principalmente de um amuleto Para fazer uma melhoria Fazer uma forja Ampliar a realidade dele Ou de alguma forma está realmente precisando de um amuleto Realmente ajuda É um jeito acho que talvez o mais fácil Que você conseguir os amuletos Mas tem aquela dica que nós sempre comentamos Que tente evitar desmontar muitos amuletos Que mais para frente no decorrer da campanha Você vai precisar desses itens Que estarão armazenados na sua mochila Para forjá-los em uma arma mítica Que por enquanto ainda dentro da campanha São os equipamentos de maior importância Para você conseguir finalizar a campanha Bem adiante Isso nós estamos falando a nível 50 e poucos lá para frente Aí mais uma coisa Quando você desmonta o equipamento Dependendo da raridade Você consegue um amuleto melhor Como eu desmontei um Um equipamento comum Ele me deu um amuleto comum Só que nem sempre é garantido Que você vá desmontar um equipamento raro E vai ganhar um amuleto raro O jogo brinca bastante com a sorte Quando você desmontar ele Ele te deu um comum Então ele vai te dar Ou da mesma qualidade Ou uma qualidade abaixo No caso que eu vou desmontar Ele pode me dar um raro Ou um comum Vamos desmontar Olha lá Me deu um raro Dei sorte Agora vamos ver aqui no épico Se eu desmontar um épico Olha lá Ou ele vai me dar um abaixo do épico Que é o raro Ou um épico Desmontar para ver Aí está vendo Eu desmontei um item épico Mas ganhei um amuleto raro Então às vezes a gente pega aqui Os itens únicos que a gente tem E ah vou desmontar Porque é certeza que eu vou ganhar um amuleto único Não vale a pena Não compensa fazer isso Porque é uma que você não tem certeza De qual amuleto vai vir Aqui ó Pode vir um amuleto de armadura De herói Ou de status E aí você precisa do que? Né? Você tem que ver o que você vai precisar E você não tem a certeza do que vai vir Então é mais fácil Você forjar o amuleto que você quer Ou você comprar o amuleto direto nas lojas Então vamos ver aqui Que é o local do jogo Que muitas pessoas às vezes não entram Que são os mercadores Então a primeira forma de conseguir amuleto Desmontando o equipamento Segunda forma Nas lojas Você vem aqui nos mercantes E aí Aonde que tem amuletos? Tem também a questão do ouro, né? Na loja da guilda tem Aí pessoal Fazer as atividades da guilda Para ganhar As flagzinhas da guilda Não, minto Não tinha nada Aí você vai vir aqui nos mercantes, né? E vai ver onde você vai conseguir encontrar amuletos Vamos lá Agora é certeiro Onde sempre tem É na loja da arena Você vem aqui E verifica quais os amuletos E quais servem para você utilizar Eles sempre vão te vender Esses amuletos aqui Dessa raridade, né? Sempre vai ter um amuleto Apenas um amuleto Lendário Aí dois tipos de amuletos Épicos E três tipos de amuletos Raro Aí você vai escolher, né? Para ver qual amuleto Que te serve Qual amuleto que você precisa E você compra Por isso é importante Você estar sempre Jogando na arena Para você ter, né? As fichas de arena Os escudos aqui Que você ganha Conforme você vai Vencendo as batalhas na arena É bom você ter Essas fichas Para você poder trocar Por itens, né? Por amuletos Todas as atividades cotidianas Têm seu valor Tanto a gruta Quanto a arena Na loja da arena, né? São sempre os amuletos Armadura e armas Não é tão conveniente O manganês E aurepigmento É bom comprar também Que é sempre útil, né? É sempre bom você ter Porque esses aqui São itens que você usa Para evoluir Tanto a sua arma Quanto a sua armadura Mas esse aí É assunto para outra explicação É, já tem muito, né? Então vamos Continuar aqui nos Nos amuletos Então, segunda forma De conseguir Na arena Então, sempre vão ter escudos E você pode comprar Aí você vai ver, né? Se você Se esses amuletos São São úteis Para você Ou não Outro local Que tem amuletos É na loja Aqui no bazar No bazar Aqui, ó Aqui sempre vão ser Amuletos Comuns Sempre vai ter Amuleto comum Vendendo aqui Então é Vai de você, né? Comprar Ou não Eu acredito Que não vale a pena Porque é um item caro São dois mil de ouro Esses dois mil de ouro Principalmente no começo Do jogo Você vai precisar muito Então Não aconselho a comprar Não vale muito a pena Porque os amuletos Comuns Não alteram tanto A sua A sua jogabilidade Não vai afetar tanto Não vai te dar Aquele buff Tão Tão maior Do que Você não estivesse Utilizando amuleto nenhum Os amuletos Eles começam a valer a pena Você equipar Nas armas A partir dos Épicos Porque os raros E os comuns Não alteram muito Não dão muita diferença Você vai usar eles Mesmo na forja Como a gente vai mostrar Daqui a pouquinho É outra forma De você conseguir A terceira forma Seria no bazar E a última forma E mais difícil É no abismo Mas é onde dá Os melhores amuletos Seria aqui no abismo O que a meta E não é tão iniciante Você tem que estar nível 40 Você derrota um chefe no abismo Você vai e mata um chefão Um desses chefões Toda vez que você derrota Um desses chefões Ele Spawna alguns itens Para você Dentre esses itens Sempre vem amuletos Onde dá para a gente ver É aqui Você vê na Atividades da guilda Se você puxar aqui Você vai ver Aqui Amuletos Eles sempre aparecem Quando a pessoa Concluiu Concluiu o abismo Mas cada chefão Que você matar Vai te gerar amuleto Está vendo Então grande parte Dos amuletos São gerados Concluindo o abismo Aí tem alguns Que são na forja Mas Grande parte deles É fazendo o abismo Que são os amuletos De maior raridade Você quer saber Como chegar no abismo Como performar Dentro do abismo Conseguir um pouco De melhorias Para conseguir Andar dentro Do abismo Que muitas pessoas Não conseguem Nem se movimentar Literalmente Chega no primeiro Desafio do abismo Já morre Se quiser conseguir Ter uma boa movimentação Dentro do abismo Já tem aqui no canal Dois vídeos já Ensinando como Iniciar-se no abismo E vou estar trazendo Uma sequência De outros vídeos Até o sétimo Reino dentro do abismo Que é um local Muito bom Mas você tem que ter Equipamentos míticos Para ter crescimento Dentro do abismo Então já é um nível Um pouco superior De explicação São dicas Um pouco mais evoluídas Seguindo Então é Sempre bom Estar fazendo o abismo Mas isso é só A partir do nível Quando você chega No nível 40 Aí você tem que conseguir Armadura mítica Aí também É uma explicação Para outro Para outro vídeo Então Essas são as formas De você conseguir Amuleto Fechou Beleza Conseguiu os amuletos Que eu quero Como que eu posso fazer Para aumentar a raridade Dos meus amuletos Porque você vai juntar vários E aí você vai precisar Aumentar a raridade deles Para aumentar a raridade Aqui na forja Você vem na forja Vai na parte de amuletos E aí escolhe Qual amuleto Você quer forjar Para forjar Para fazer Um amuleto raro Você precisa de Quatro amuletos comuns Para fazer um amuleto Épico Você vai precisar Se eu não me engano De cinco Para fazer um amuleto Épico Você precisa de cinco Raros Para fazer um lendário Você precisa de seis Épicos Olha lá O amuleto que você está utilizando Mais cinco para sacrificar Então um total de seis amuletos E para fazer um amuleto Único Aí são sete amuletos Lendários Que você precisa Para poder Sacrificar Só que o que acontece Semelhante as armas Quando você sacrifica Se você não sacrificar Itens do mesmo tipo Você tem a chance De sair Qualquer um Desses três amuletos Aqui Está vendo Na verdade São quatro chances Tem quatro possibilidades De sair um Um amuleto Único Aqui E aí tem que ver Qual que você quer Que nem Para mim Seria interessante Um amuleto único De guerreiro Seria o melhor Só que Como tem esses outros Amuletos misturados Tem a chance De não vir Pode ser que venha Um de alquimista Um de caçador Um de ladino E se vier um único Desses Para mim Não vai ser útil Então o ideal Se você quer Um amuleto específico Que nem no meu caso Eu quero um amuleto De guerreiro Você colocar Para forjar Somente Amuleto de guerreiro Entendeu Você coloca na forja Somente amuleto de guerreiro No caso Aqui são 7 Que precisa Pronto Se eu fizer A transmutação Agora se eu fizer Se eu colocar Para forjar É 100% De certeza Que vai sair Um amuleto de guerreiro Então é Tem que ter Isso em mente Para você não Forjar o amuleto Errado Se você coloca Se eu tirar Um amuleto de guerreiro Aqui E colocar Um de caçador Tem 50% De chance De vir um de caçador Ou um de guerreiro Não importa Quantos amuletos De guerreiro Tem aqui Se eu colocar Outro amuleto Aqui Um de Alquimista Agora tem 33% De chance De vir Qualquer um Desses amuletos Ou caçador Ou guerreiro Ou alquimista E se eu mudar Acrescentar Mais outro amuleto Aí vão ser 25% De chance Então não importa A quantidade De amuletos A chance É sempre Dividida Entre eles De forma igual Se você colocou Dois amuletos Diferentes Tem 50% De chance De dar um Ou outro 3 33 4 25 Se você colocar 5 amuletos Aí é 20% De chance Então 5 amuletos Diferentes 20% De chance De conseguir O amuleto Que você quer Então Tem que ter Essa atenção Na hora De fazer A forja Então Esse é um Jeito De você Sempre Aumentar A raridade Do seu amuleto Quanto mais Raro Mais ele Interfere Mais ele Causa status Dependendo Do que ele Faz Mais ele Vai aumentar O que você Pretende O efeito Que você Pretende No seu Herói Com isso Fica concluída Segunda Etapa Das explicações De como Conseguir Onde Conseguir E como Forjar Qual a Maneira Correta De se Forjar Os amuletos Qual a Qualidade A peculiaridade De cada um Deles Como você Consegue Uma melhoria De acordo Com o seu Estilo Jogo Night Hood Ele tem Essa faceta Que não existe Por exemplo A melhor peça Existe a Forma Que você Joga A sua Maneira De jogar É um RPG Que te Possibilita Jogar No seu Estilo Então você Vai forjar Os seus Amuletos De acordo Com a Build Da sua Armadura Da sua Manopla Dos seus Heróis Cada herói Tem o seu Estilo Tem o Guerreiro Tem o Ladino Tem o Alquimista Tem o Mago Então os Amuletos Serão Forjados De acordo Com a Peculiaridade Dos seus Heróis Da sua Armadura Da sua Arma De sua Manopla Isso se Chama Build Que nós Chamamos Build Que é o Desenho Do seu Cavaleiro Muito obrigado Red Dead Mais uma vez Você trouxe Um esclarecimento Muito pleno Muito perfeito Muito detalhado Até aqui Para nós Temos ainda Muitas coisas Para falar Sobre Amuletos Apenas Super Amuletos O vídeo Continua Vou estar Trazendo Uma sequência De um próximo Víde Ainda Falando Mais sobre Amuletos Red Dead Continua Conosco Ainda Trazendo Mais esclarecimentos Mais dicas Para esses Iniciantes Esclarecendo Detalhe Detalhe Tudo Que você Precisa Saber Sobre Amuletos E o que Vem no Próximo Vídeo Então Esses são Os jeitos De conseguir Amuletos E o jeito De aumentar A raridade Do amuleto Agora vamos Explicar O que Cada amuleto Faz E Onde Você Equipa Cada amuleto Para que Você vai Utilizar Cada amuleto Perfeito Eu conto Com a sua Instrução Conto Com a sua Explicação E a presença De cada um De vocês Também Na sequência Dos próximos Vídeos Com Red Dead Trazendo Mais esclarecimentos Sobre cada um Dos amuletos Suas peculiaridades Como se equipa E como Você vai Conseguir Os seus buffs As suas melhorias Dentro Da campanha Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau